Música E não é fazer isso, fazer o nosso, o jeito que nós queremos, irmão. E outra, o principal de tudo, liberdade no sentido mais pleno de sua palavra. Liberdade na premissa genuína do que é ser livre, liberdade. Cada um faz seu trampo, a forma que quer, do jeito que quer. E vamos para a luta, amigão. Vamos para a luta, vamos para a luta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto